E aí pessoal beleza pessoal vamos estar aqui mais uma vez fazendo aqui alguns cálculos né sobre transformadores pessoal que tem alguma dúvida né você agora vai estar tendo a sua medida constante sobre a medida aí vou fazer aqui uma medição bem básica tá para você pegar aí o o macete entendeu vou abrir aqui pessoal a a minha calculadora certo você que não é inscrito no canal já pode estar se inscrevendo aí só na ativa tá se inscreve aí no canal só na ativa no YouTube deixa teu like assina o sininho das notificações para que você fique por dentro de todas as informações beleza então pessoal vou fazer aqui um cálculo bem básico tá a nossa constante pessoal vai ser 48.4 tá nota aí no papel constante 48.4 beleza notou vou esperar você tomar nota enquanto isso você já vai deixando aí nos comentários tá é a cidade que você mora o estado que está falando e vai compartilhando nosso trabalho beleza tomou nota beleza então nossa constante é 40 48.4 essa constante vai ficar gravada na sua memória e você não vai esquecer beleza então vamos ao que é 90 bem básico né 60 vezes 90 certo então esse vai dar aí 5.400 tá então nosso cálculo é bem simples nossa constante aí 60 por 90 então nosso cálculo vai ser a seguinte você vai pegar aqui ó 6 vezes 9 tomou nota 6 vezes 9 igual 54 tá tá nota aí 6 vezes 9 igual 54 que é a medida do seu carretel beleza show de bola né tomou nota beleza agora pessoal se você quiser saber a potência logo de cara desse transformador muito simples você vai pegar 54 vezes 54 igual 2.916 watts ou bat assim como você desejar vou esperar você tomar nota tá para que esse vídeo não se prolongue muito então tome nota aí do que eu falei qualquer dúvida aí você volta ao vídeo e vai pegando passo a passo beleza então 2.916 watts é a potência bruta do nosso transformador tá vamos tirar aqui uma porcentagem para que nosso transformador trabalha aí é numa margem aí é aliviada certo então vamos botar aqui menos é menos 24 por cento igual a 2.2216 watts então se eu pego um carretel que tem uma medida de 60 por 90 então 6 vezes 9 vai ser igual a 54 54 ao quadrado 2.916 potência total menos 24 por cento vou ter uma uma potência de uma potência de trabalho aí tá bem eficaz sem ter alterações no meu transformador beleza então essa potência de 2.216 watts é uma potência bem considerada você pode chegar aí uns 2.500 tá sem dor de cabeça agora pessoal vamos saber aqui o fio ou seja vamos saber o número de expira ou volta para o 220 ou ou para o 14 volts né para o 24 volts que você vai usar de bateria ou para o 14 volts beleza então o nosso cálculo foi 54 tá nosso resultado então você vai pegar agora 48.4 dividido por 54 certo igual a 0 896 aí você quer saber o número de volta para o 220 multiplica vezes 220 beleza vai ser igual aí a 197 e 7 volta 197 volta certo toma nota aí 197 volta aí para o 220 você vai fechar aí nas 200 voltas certo para o 220 se for 110 é a metade se for 110 você dividido por 2 tá vai dar 98 você fechar sem volta aí beleza então para o 14 volts você vai pegar 48,4 dividido ou seja dividido por 54 0,896 vezes 14 tá vai ser igual a 12 12,5 só que a gente vai ter uma medida aí precisa você pode colocar 12 ou 13 tá pode colocar aí 13 volta para os 14 volts né no caso você vai usar aí 24 voltas de bateria então vai fazer aí o primário com 13 voltas do fio AWG certo e o 220 200 200 voltas do fio AWG vou estar aqui falando a bitola do fio AWG vou estar aqui falando a bitola do fio para você tá nesse passo a passo e você se tiver alguma dúvida volta ao vídeo tá mais uma vez toma nota de tudo bonitinho e você vai ficar fera beleza então pessoal aí a gente já tem o número de volta para o 220 e temos o número de volta para o nosso 14 voltas do nosso transformador beleza beleza então agora vamos fazer o seguinte vamos pegar agora pessoal é saber qual a corrente tá para eu saber o fio que eu vou utilizar tanto para o 220 e para o 14 voltas eu tenho que pegar a potência bruta certo a potência bruta então minha potência bruta foi o que 121.916 W e 2.916 W e 1216 W por 220 volts e você vai ter uma corrente de 13,2 amper para o 220 certo e você vai na tabela na tabela AWG e ver qual é o fio que corresponde a essa corrente de 13 amper beleza então Logo de cara, automaticamente Você vai editar aí o fio 11 Fio AWG11 Para esse transformador De 60x90, certo? Então agora pessoal, vamos pegar a nossa potência A gente já achou aí o fio Para o 220 Agora vamos achar o fio para o 14V, certo? Então você vai pegar aí 2.916W Certo? Dividido Por 14 Então eu vou ter uma corrente de 208A, certo? 208A de corrente Ou seja, vamos pegar aqui Essa corrente aqui Vamos pegar essa potência de 2.916W Vamos dividir pela tensão de bateria Que vai ser 24V, tá? Não divide pelos 14V que eu falei não Dividido por 24V Dividido por 24V que vai ser A tensão de bateria Então nossa corrente vai ser 121A, tá? Então você vai utilizar 2 fios AWG4 O fio AWG4, pessoal Ele tem uma corrente aí De 63A, certo? Então 2 fios vai dar aí 126A Então está dentro do padrão 2 fios AWG4 Se não tiver o fio AWG4 Caso você não encontre no mercado Você pode comprar O AWG7, tá? O AWG6, entendeu? E pode enrolar os 2 fios aí Que vai dar aí um funcionamento perfeito, beleza? Então pessoal Sobre essa questão aqui Eu creio que o pessoal Não tem nenhuma dúvida, tá? Então O cálculo do chamador É bem simples, tá? A nossa constante É essa De 48.4 Beleza? Então aí A medição do carretel Vai ficar de acordo aí A cada carretel Que você for utilizar, certo? Esse carretel aí Que eu dei a medida É um carretel de 60x90, tá? Mas no começo Você vai encontrar Carretel de 180x120 Vai encontrar Carretel de 60x80 60x75 O cálculo é um só, tá? Você vai se basear Somente na constante Que é a constante É eficaz, tá? 48.4 Então pessoal É isso aí Se você tem alguma dúvida Se inscreve no canal Só na ativa, tá? Deixa teu comentário Deixa tua dúvida Estarei fazendo aí Um novo tutorial Beleza? Então pessoal Um forte abraço E até o pós-tutorial E até o pós-tutorial